E sempre ver, minhas зовут Kaique, a Brasília de Cieta Drusiaros Fala galera, tudo bom com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou dar uma dica muito simples de como vocês conhecerem russos pelas redes sociais E eu vou mostrar pra vocês, na verdade, uma rede social um pouco inusitada, um pouco diferente, pelo menos pra mim Eu tô conhecendo ela há um tempinho, mas tô usando na verdade há pouco E o nome dela é Interpols É uma rede onde você pode conhecer não apenas russos, mas pessoas de qualquer lugar do mundo É muito simples e fácil de usar Eu não vou mostrar o passo a passo de como se cadastrar, porque basicamente todas essas redes sociais Elas têm o mesmo padrão, você chega, vai em cadastro, coloca seus dados, seu e-mail Tem e-mail de confirmação, e assim você consegue fazer parte da rede social Ela foi simples de fazer, então vocês vão dar uma olhadinha Bom, usem sempre o Google Tradutor, caso você não domine inglês Porque muitas redes sociais precisam bastante do inglês Essa eu não lembro, porque tem tempo que eu fiz o cadastro nela Mas em suma, é fácil, né? Mexer na internet não é algo tão complicado Sempre tem um filho, um neto, um primo, um irmão que sabe Pode ajudar você no caso Bom, primeiro, gostaria sempre de reforçar aqui o Vcontacti Ele é a rede social mais interessante de se conhecer russos Porque lá é, digamos que o Facebook russo E depois dela, Interpols eu vou indicar também Bom, como funciona essa rede social? Estão vendo aqui a tela Eu vou fazer o login Depois que é feito o login, você vai entrar nesse local aqui para acessar E vai ver que tem uma área de pesquisa Na qual você clica E abre essa barra lateral Na barra lateral, você tem a opção de colocar Homem ou mulher Caso você queira só fazer contato com homens Ou só fazer contato com mulheres Ou ambos Você marca e desmarca esses quadradinhos aqui E depois de marcar isso, você coloca a idade De quantos anos a tanto Eu vou colocar aqui para vocês terem como exemplo De 20 anos de idade A 40 anos de idade Uma faixa etária, sei lá, que eu queira falar E escolher o país Aqui você escolhe qual país você quer Que apareça como pessoas para você fazer contato Bom, eu vou colocar a Rússia Já que o canal é Amigos da Rússia Quando você colocar Vai aparecer as pessoas Mostrando as que estão online E as que não estão E você pode adicioná-las como amigo Ou deixar uma mensagem Clica aqui para deixar uma mensagem Quando vocês estão vendo, né E clicando nessa parte da mensagem Você vai escrever, né Olá, no meu caso Olá, eu sou o Kaique Amo a Rússia E gosto, sei lá Quero conhecer pessoas do país Ou algo do tipo Você manda mensagem em inglês Ou em russo Se você já dominar o russo E você olha as opções de idioma Que essa pessoa fala Porque as pessoas escrevem seu perfil E no seu perfil elas colocam Se falam espanhol, inglês, russo e etc E se ela falar espanhol Você só vai falar espanhol Ou você deixa recado No idioma espanhol Ou no idioma que essa pessoa colocar Caso você fale Bom, é uma rede social muito interessante Eu já conheci pessoas super legais Inclusive eu estou falando com um russo Que eu conheci aqui no Interpol E eu também conheço pessoas de outros países Já conversei com altas gentes De tudo que é lugar que vocês imaginarem E é uma boa ferramenta Daí você conversa com elas Manda o link do seu Vê contacte, do seu Facebook Pergunta se tem um WhatsApp E pelas mensagens você vai conseguir Fazer amizade com elas E trocar altas ideias Bom, espero que vocês tenham gostado da dica Faz isso que eu falei Faz sua conta Troca contato com elas E depois vem aqui Escreve para mim o que vocês acharam Se conseguiram fazer amizade com alguém E é isso Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem o canal Daz e Dania Paka Ah, e não esquece de deixar o seu like Compartilhar nas redes sociais E mostrar para todo mundo esse vídeo E fazer mais amigos da Rússia Promover mais amizade Entre o Brasil e a Rússia Até o próximo vídeo Paka, paka A Rússia 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 Obrigado.